Ah, pois bem, você vai escutar as contas que eu vou lhe fazer. Te conheci, moleque, frouxo, perna bamba, barba rala, calça larga, bolso sem fundo, não sabia nada de mulher nem de samba e tinha um baita medo de olhar pro mundo. As marcas de homem, uma a uma, Jasão, tu tirou todas de mim. O primeiro prato, o primeiro aplauso, a primeira inspiração, a primeira gravata, lembra? O primeiro filho, o primeiro violão, te dei cada sinal do teu temperamento. Meus filhos, eles não são filhos de Jasão, não tem pai, sobrenome, não tem importância. Filhos do vento, são filhos de um subúrbio imundo do país, filhos de uma infeliz. Mas não são seus filhos, seu gigolô. Conheço a vida, rapaz. Só de ambição, sem amor, tua alma vai ficar desgrenhada, ralejada, torta, aproveitador, aproveitador.